Sete e meia, está aqui em Mantaia, está aí as abelhas, a espécie dela, e aí eu não sei se eu já está aí não vou dizer nada, só para os profissionais, só nosso professor quem vai dizer, não entre sem a experiência do profissional, aqui também, aqui também, no mesmo canal, tem aqui no Munduri, ela é bonita, a casinha dela está bonita, ela era aqui pessoal, aqui embaixo, ela era aqui nesse buraco, depois ela saiu, eu acho que aqui, olha ela aqui também, aí ela, isso aqui, acho que está cheio isso aqui, olha, porque esse pau está quase puro, vamos que vamos, muito obrigado senhor, muito obrigado, aí